Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Vitórias Pet. Para quem não me conhece, eu me chamo Camille Vitória e para você que está chegando agora, antes de começarmos o vídeo de hoje, eu já vou estar pedindo para que você possa estar se inscrevendo no canal, deixando o like e ativando o sininho para que, sempre que tiver novas notificações, vocês possam estar acompanhando, tá bom? Pessoal, no vídeo de hoje, eu estarei trazendo para vocês o resultado parcial, não é o resultado total, da experiência Shell Less, tá? Que, no caso, seria a incubação do pintinho fora da casca do ovo. Como vocês podem ver, ao card, depois ao lado, eu não sei qual é o lado que fica, porque eu sempre me perco, eu estarei deixando a etapa, né? Que é o passo a passo da montagem do processo e também o primeiro estágio após 24 horas de incubação, que, no caso, seria chamado a clivagem, que é o primeiro estágio do desenvolvimento embrionário durante o período de incubação. Bom, gente, como eu havia dito no primeiro vídeo, o meu termostato, ele está com um problema, eu não sei o que está acontecendo nele, eu não sei se é um defeito de fábrica, tá? devido a ele ficar desligando. Então, ele fica dois, três dias, ok, e depois ele desliga. E, com isso, infelizmente, eu estou perdendo os embriões. Então, por isso que, neste vídeo, eu vou estar trazendo para vocês o processo parcial da clivagem, perdão, o processo parcial do desenvolvimento embrionário. Como vocês vão ver no vídeo, ao lado, que eu estarei deixando aí, vai dar para ver o coração do pintinho batendo, vai dar para ver ele se movimentando dentro da blástula, vai dar para ver os olhinhos, o biquinho, tá? Eu vou estar deixando ao lado, na escrita, os dias de incubação até chegar o determinado estágio que foi aonde ocorreu a queda da temperatura e cessou o desenvolvimento do embrião e ele veio a óbito, tá? Eu espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? Então, eu ainda irei estar trazendo para vocês o estágio final. Eu consegui uma chocadeira agora, recentemente, emprestada, aonde eu estarei usando ela para tornar a fazer a experiência, para que possa estar trazendo para vocês o desenvolvimento final, nem que seja pelo 17º dia. Porque no 17º dia de incubação, o embrião, o pintinho já inteiramente formado, ele vai necessitar de oxigênio. Então, eu ainda estarei trazendo um vídeo para vocês de como fazer esse oxigênio dentro da casa. Tem que tomar muito cuidado, eu estarei explicando no vídeo. Então, acompanhem, continuem acompanhando o canal para que vocês possam acompanhar todo esse procedimento, tá? Bom, pessoal, para quem está aí me acompanhando, eu falei que nós chegamos aos 550 inscritos. Eu estaria fazendo um vídeo sobre a minha TAG, que foi o Transtorno de Ansiedade Generalizado, que eu acabei por desenvolver em junho do ano passado. Esse vídeo vai ficar pronto entre segunda e terça-feira. E eu estarei trazendo para vocês todos os detalhes do que realmente aconteceu comigo, tá bom? Por enquanto é isso. Eu agradeço a todos que estão me acompanhando, me ajudando, tá? E compartilhem esse vídeo para que possa chegar em outras pessoas. Antes de estar finalizando aqui com vocês, só para reforçar o primeiro vídeo, A experiência Shell Lens, que é a incubação de pintinhos fora da casca do ovo, ela foi criada, estudada e desenvolvida pelo professor Yotaka Tahara e Katsuya Obara, lá no Japão. Justamente com a finalidade de estudos embrionários e também é para conservação. Seria também para salvar ovos, em caso de ruptura, em ovos de aves raras, tá bom? O vídeo é bem legal, é bem, assim, bem impressionante, porque você pode estar vendo uma vida se formar diretamente ali. Então acompanhem o vídeo. Um beijo a todos, meus amores! Bom, pessoal, então, aqui nessa foto nós temos o ovo. Essa pintinha branca já é o óvulo fecundado. Esse é o primeiro estágio, é antes da incubação, tá bom? Como vocês podem ver bem nitidamente, este é um ovo já galado, já fecundado, como espermatozoide do galo. E, a partir do momento que ele for quebrado dentro do copo e estiver galado, é assim que vocês vão ver, ele estará dessa forma. Nessa segunda imagem, nós podemos ver o período de 24 horas de incubação, que se chama a clivagem, onde a multiplicação das células ocorre para que possa formar, começar a formação do embrião dentro da blástula, tá? Então, esse processo é chamado de clivagem. É o estágio após 24 horas de incubação dos ovos. Então, após três dias de incubação, nós já podemos ver nitidamente o coração do embrião batendo, tá? Ele já formou, já fez todo o processo de clivagem, já fez todo o processo embrionário, e já começa o primeiro estágio, que é a formação dos pequenos vasos sanguíneos e os primeiros sinais vitais. E um deles, o mais importante, é claro, o coração. Então, com cinco dias de estágio de incubação, nós já podemos ver, né, o aumento dos vasos sanguíneos embrionários e também o embrião dentro da blastoderme, onde a maioria dos sistemas nervosos dele já foi desenvolvido. Dá pra ver o coração batendo com mais força, mais visivelmente. E este é exatamente o estágio de sete dias de incubação. Nós já podemos ver os olhos, o biquinho, ele ainda está em formação, as patinhas, as asinhas. E essa movimentação que ele vai fazendo de um lado para o outro é chamada de oxigenação. Ele faz todo esse movimento para conseguir espaço dentro da blástula e também oxigênio, devido à movimentação repetida. Então, como podemos ver também no vídeo, dá pra ver bem nitidamente que o cordão umbilical, ele já está ligado dentro da blastoderme junto ao vitelo. Então, esse é o estágio de sétimo dia de desenvolvimento do embrião. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.